Olá minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos juntos fazer o fechamento do mercado hoje, dia 12 de 5 de 2020, um dia em que o mercado estava fazendo uma recuperação, mas a partir das 2 da tarde derreteu. Bom pessoal, vocês que acompanham o nosso trabalho, vejam esse vídeo até o fim. É no final desse vídeo, entre o meio e o fim, que as coisas vão ficar realmente interessantes. Eu garanto a vocês, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Assim você não fica de fora e continua um degrau de cada vez, galgando a escada do saber. É bem verdade que o cenário externo não ajudou muito, como podemos ver agora. O S&P em baixa, 0.60, Londres em baixa e também Japão. Isso não contribui para a nossa retomada. Mas aqui dentro, algumas empresas, especificamente bancos, deram o tom da queda e eliminaram a alta que o mercado tinha até as 2 da tarde. Olhe para a cotação de Itaú e BBDC4. Olhando para o nosso índice aqui nos 60 minutos, podemos ver que o índice hoje abriu em gap de alta, chegou a expressar uma alta de 1.84, depois perdeu o topo e mergulhou. Para quem assiste as nossas aberturas de mercado e faz nos seus gráficos as marcações que eu deixo aqui no meu, o mercado hoje fez o que sempre faz. Andou dentro de suportes e resistência, deu sinais claros, lateralizou bastante e para quem opera com tranquilidade, esperou a hora certa para as melhores operações. Acompanhe na tela o gráfico de via varejo. Eu sei que algumas pessoas dizem que análise técnica não serve para nada, só pode dizer isso quem não conhece, porque a pessoa que for estudar e que souber ver na tela a análise bem feita, nunca mais vai dizer um negócio desse, porque quem sabe operar dentro da análise técnica sai sim na frente, mesmo que seja um investidor fundamentalista. Dê uma boa olhada no gráfico de Magazine Luiza, a Tia Maga, veja o vídeo de abertura, dê atenção às explicações, você vai evoluir muito no seu aprendizado, compare o vídeo de abertura com o vídeo de fechamento, vejam as diferenças, vejam os pontos que foram estudados e aquilo que o mercado fez. Bom meus amigos, eu preciso dizer a todos vocês, nada do que eu digo aqui no canal é recomendação de compra ou de venda de qualquer ação na Bolsa de Valores ou Índice, divido aqui com os senhores e senhoras, aquilo que eu penso com pessoas que se interessam pelo assunto, a fim de esclarecimento e aprendizado. Nunca deve-se levar nada como recomendação de compra e venda. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira individual e responsável. Bom pessoal, dá uma boa olhada aí em WEG3, veja se exatamente WEG não andou dentro daquilo que a gente falou no vídeo de abertura, não viu o vídeo de abertura? Dá uma olhada no vídeo de abertura. Não tem uma plataforma para estudar e no futuro quem sabe investir? Vai em domb3.com.br, página vídeos, lá tem um vídeo, como ter a plataforma 3D5 Pro grátis. Gente, eu fico recebendo mensagens e e-mails perguntando como faz para ter essa plataforma. Eu já falei em diversos vídeos, pessoal. Tem que dar atenção. E RBR 3, essa ação que hoje é alvo de muita especulação, dor de cabeça de muitos investidores, hoje começou o dia muito bem. Se não fosse o mercado, no final do dia, começar a perder força, ela poderia ter feito uma linda subida, porque RBR hoje chegou a estar subindo mais de 10%. Agora, no final do dia, começou a devolver um pouco por conta do mercado ruim. E voltando a falar dela, a dona Oi. Dona Oi hoje andou de lado, está agora perdendo o suporte de 64%. Se perder esse suporte de 64%, pode ir buscar o 0,60 amanhã. Quem está pendurado em Oi para longo prazo, sabe que a ação é a si mesmo. Ela sofre esses movimentos de mercado. E hoje, com o mercado perdendo força, a Oi acompanha. Grande destaque da nossa B3 hoje, Marfrig. Ela sim, senhores, não quis saber de problema nem de queda da bolsa. Olhem Marfrig no semanal, olhem o setup do semanal que nós temos lá no nosso site do Omb3, aqui no nosso canal, setup indicador de compra do semanal. Não é recomendação de compra nem de venda para ninguém, mas olha como o setup funciona e funciona bonito. O setup mandou vender Marfrig aqui em cima, livrando o investidor de uma queda gigantesca. E depois, orientou o investidor a fazer uma compra nesse ponto e essa compra já está com quase 50% de lucro. É um setup muito positivo para quem sabe usar, para quem estuda, para quem se empenha. Quando eu fiz o vídeo do setup compra pelo semanal, eu sabia que o mercado no fundo ia ter uma retomada e ia dar boas oportunidades para o estudioso. Olhem essa empresa aí. Não vou colocar o nome da empresa na tela, só vou dizer o nome dessa empresa, para aqueles que estão realmente preocupados em estudar e vão ter que solicitar por e-mail lá no domb3.com.br, na página contatos. Fiquem de olho nesse setup de compra pelo semanal. Ele é muito útil para quem estuda e sabe operar o gráfico. Olhem, que indicador lindo, que subida linda, senhoras e senhores. Mais de 50% de alta só a partir do setup. Bom, meus amigos, todas as minhas operações, como eu sempre digo, têm metas e limites. Se você ainda não deu like no nosso vídeo, a hora é agora. Não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Porque isso pode contribuir muito no seu aprendizado e também ajuda o nosso trabalho. Bom, meus amigos, veja como é bonito esse setup da compra do semanal. Já tem algumas empresas que caem muito bem nesse setup. Podemos ver mais uma delas aqui. Quando a linha amarela cruza a linha rosa de baixo para cima, é compra. De cima para baixo, é venda. E essa empresa, esse papel, desde esse cruzamento aqui no semanal, já fez uma alta. De mais de 30%, está devolvendo um pouco agora, mas de acordo com o setup, a compra está mantida. E eu vou fazer aqui um acordo com vocês. Se esse vídeo de fechamento de mercado bater a minha meta de visualizações e likes, amanhã no vídeo de abertura, eu vou dizer quais são essas médias móveis, de que modelos são e como usar esse setup. Fica por conta de vocês. Dá um like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Para que amanhã, já no vídeo de abertura, eu coloque tudo no vídeo de abertura. Que média é essa negra, que média é essa rosa, que média é essa amarela e como funciona esse setup no semanal. Depende de cada um de vocês. Bom, meus amigos, eu continuo aqui, segurando a escada do saber, para que vocês possam acender ao conhecimento. Eu sou o Dom, esse é um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até a abertura do mercado amanhã, se Deus quiser.